Música Iaia belua eta niraki, arei unia ki, iai, eta neroa, epoi arara, eraua nigeri gati abel Música Ocai, ta pekia na kere kitape uae no no si Oiai kai, tae ta hira kiri kia i si Ape uae ocai, ta pekia na kere kitape uae no no si Nkani kai, nonou zine vene, liga kame sua gatoria Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Ika, liga iri vem, apoi na nomi, e arawa nike liga Tchau, tchau.